Até que acabámos o curso, no dia em que defendemos até esse final de bacharelato, fomos jantar juntos para a Póvoa. E se calhar aí foi a diferença. Fomos para a Póvoa de Varzim jantar juntos, acabámos de jantar, fomos até um bar, conversa de bar, bebemos uns copos, saímos e dissemos assim, amanhã vamos alugar um sítio. Nós pensámos, a abertura de um negócio terá de ser, nesta área, uma área em que a publicidade boca a boca funciona muito bem, nós não podemos cair de paraquedas em lado nenhum. Fizemos um estudo de mercado empírico, à noite, entre um restaurante e um bar. E pronto, e foi assim. Demos uma volta, saímos do bar, fomos logo à coçadora, para o Vitor nos mostrar a freguesia, já eram altas horas da manhã, da noite, neste caso. Fomos dar uma volta pela freguesia, e vimos uma loja alugar, dissemos, vai ser aqui, apontem no número. No outro dia de manhã acordámos para as 11, meio-dia, ligamos e dissemos ao senhor, olha, podemos ir ver a loja? Sim. Fomos ver a loja e alugámos a loja.